Oi, caralhinha aí, tudo bom com vocês, pessoal? Como é que tá vocês aí? Tudo na benção, só ajeitar aqui logo o meu, né? Ficar bonitinho. Pessoal, nós vamos falar um pouco de importação, pessoal. Eu, sinceramente, eu tô dando um tempo aí acerca de importação, porque eu estou esperando as oportunidades. As oportunidades para importar estão chegando. Eu aproveitei uma grande oportunidade, inclusive da loja Banggood, que lançou o seguro de taxa alfandegária. Então, assim, eu acabei comprando um produto, né? Paguei de taxa 150, paguei de seguro, aliás, 150 reais, mas é um produto espetacular que eu vou estar fazendo, assim, um review quando chegar. Muito bom mesmo, porque eu aproveitei a oportunidade de que a loja estava disponibilizando o seguro alfandegário. Hoje a loja não disponibiliza mais este seguro. Elas querem ver como vai se comportar, como vai ser, né? Estão fazendo um teste e eu creio que eu torço, né? Que venha dar tudo certo e ela continue com o seguro, que é muito bom. Ou seja, você paga o seguro alfandegário na Banggood, é 20% do produto para frete rápido e 15% para produtos... Para o frete lento, né? 15% para o frete lento. Então, eu estou importando desta maneira. Olha, a Light The Box retornou com o seguro alfandegário, só que eu achei muito caro. Ela está cobrando aproximadamente, em um celular que você compra, 240 reais no seguro alfandegário. Que seria a mesma coisa de o produto chegar aqui e você pagar a taxa padrão para celular. Então, pessoal, eu estou aí aproveitando a oportunidade para fazer importação. E dia 11 do 11 também está chegando, que é um momento em que os preços abaixam, né? Os produtos caem o preço e também eu vejo uma grande oportunidade aí para você que quer comprar. Você que quer comprar aí um celular ou qualquer equipamento aí nessas lojas chinesas aí. A oportunidade é agora, esse mês, que é 11 do 11, Eles colocam aí promoções que, no meu ponto de vista, vale a pena você comprar, com certeza. Apesar de não ter o seguro alfandegário. Mas na Light The Box, como eu falei anteriormente, está tendo esse seguro nos valores que eu falei. Então, pessoal, o segredo para você importar também é você aproveitar as oportunidades. Eu, particularmente, eu tenho aproveitado as oportunidades e tenho dado certo. Então, o momento de importar é agora, pessoal. Nesse período aí de promoções, vale a pena você importar porque os preços, eles caem um pouco. Valeu? Deixo aí mais uma dica aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, se inscreve. Estamos chegando aí perto dos mil inscritos no canal aí. E eu acredito que esse canal, a cada dia, ele vai crescer. Porque o meu objetivo aqui, pessoal, é futuramente fazer alguns sorteios. Só que, como o canal tem pouco inscrito, então não tem como eu fazer parcerias com lojas, principalmente lojas chinesas, que, para fazer uma parceria, tem que ter aproximadamente 10 mil inscritos para você receber, assim, produtos dessas lojas aí e acabar fazendo sorteios, né? Sorteio para os inscritos aí no canal. Então, pessoal, se inscreve aí. Você visualizou esse vídeo aí? Se inscreve aí, não custa nada. Ok? Então, pessoal, fica aí. Mais uma dica para vocês aí. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau.